24 horas sem usar o prêmio aqui no Brookhaven RP. Bom galera, vocês sabem que o GD tem o prêmio aqui no Brookhaven RP, mas agora vamos fazer um grande desafio. Galera, o desafio da vez é a gente ficar 24 horas sem usar essa Game Pass. Será que a gente consegue? Bom, eu vou tentar, então bora começar esse desafio. Primeiramente a gente tem que começar colocando nossas roupinhas completamente de prêmio e também a gente só pode usar coisas que não sejam prêmios. Beleza? Então vamos trocar nossa roupinha aqui, ó. Pera aí. Vamos pegar uma roupinha bem bonita pra vocês verem que realmente dá pra ficar bem estiloso sem o prêmio, beleza? Ó, vou dar uma procurada aqui numa roupinha bem bonita, né? Pra gente ficar bem estiloso. Pera aí, deixa eu ver essa aqui. Não, essa aqui não. Deixa eu ver outra aqui. Pera. Galera, essa roupinha aqui é bem maneira, mas eu não quero usar ela não. Pera aí. Vamos usar essa blusa aqui, ó. Achei essa blusa bem bonita. Agora a gente vai pegar uma calça também que não seja prêmio e que seja bonita. Deixa eu ver. Essa aqui não. Essa aqui também não. Cara, eu acho que essa aqui ficou bem maneira, mas deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro outra calça. Deixa eu ver. Bom, eu acho que assim já tá bom, galera. Simplesmente a gente já tá bem estiloso. Pera aí, deixa eu ver essa aqui, ó. Perfeito. Essa aqui tá bonita. Simplesmente a gente já tá com a blusa bem descolada e também a gente já tá com uma calça bem descolada. Então, cara, o que falta agora são os acessórios, beleza? Vou dar uma olhada aqui nos acessórios que não são prêmio pra gente ficar bem estiloso, né, galera? Porque nossa meta aqui é ficar o mais lindo possível sem ter o prêmio, beleza? Deixa eu ver esse óculos aqui. Não. Esse óculos aqui também não. Então, galera, eu acho que com esses óculos a gente vai ficar esquisito, beleza? Então, eu vou botar essa barbinha aqui, ó. A gente já tá parecendo até um pouquinho mais velho. E eu acho que tá bom, né? Perfeito, galera. A gente já tá bem estiloso. Vamos dar uma olhada em alguns outros acessórios aqui. Vou colocar essa mochila aqui, galera. E perfeito, a gente já tá pronto pra continuar a nossa saga, né? Bom, como a gente é bem humilde, eu vou andar de bicicleta, né? Vamos andar de bicicleta aqui, ó. Vou botar velocidade máxima. Perfeito. E, galera, agora a gente precisa fazer coisas que pessoas que não têm o prêmio fazem, né? E, então, vamos pegar a nossa casinha bem bonitinha. Que eu acho que não precisa de muita coisa pra ser feliz aqui no Brookhaven, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou pegar aqui uma casinha bem no... Bem no número... Ixi, já pegaram aqui? Ué, o que é isso aqui? Ai, que susto. Tem uma moça carregando outra moça aqui. Bom, vou pegar uma casa aqui que não seja prêmio. Lembrando que são 24 horas, hein? Será que a gente consegue? Deixa eu ver aqui. Bom, vou pegar uma casa bem bonita. Pera aí, deixa eu ver uma casa bem bonita. Essa casa aqui, galera. Não, quer saber? Eu vou pegar a casa gamer. A casa gamer é uma das casas mais bonitas que tem aqui no Brookhaven. E, cara, ela tem vários PCs, né? Então, vamos pegar ela aqui, ó. Vamos esperar ela carregar bem de boinha. Como vocês podem ver, eu tô muito estiloso, galera. Sério. Eu tô me sentindo muito bonito, hein? Nossa, meu Deus do céu. Bom, beleza. Eu tô com fome já. E eu acho que eu vou comer alguma coisa aqui da minha cozinha. Deixa eu ver o que que tem na geladeira. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu acho que eu vou pegar essa pizza aqui. Vou comer essa pizza. E vou tomar também esse Gatorade, né? Ah, não. Não quero esse Gatorade, não. Quero essa coquinha aqui. Perfeito. Bom, vou fechar a geladeira aqui de casa. Vou comer essa pizza aqui. Pra depois a gente ver o que as outras pessoas estão fazendo aqui no servidor, né? Tô comendo essa pizza bem de boinha. Vou tomar também a coquinha aqui agora. Belecinha. Ai, ai. A vida é boa, né, galera? A vida é boa demais. Deixa eu dar uma olhada nos meus computadores. Deixa eu ver. Aqui tá tudo de boa. Também tá tudo de boa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra ver o que que tá acontecendo no dia de hoje. Ai, meu Deus. Esse cachorrinho é tão fofinho. Deixa eu ver. Bom, tenho aqui todo mundo na minha lista de amizade. Meu trabalho tá bem de boinha. Ah, cara. Vamos dar uma olhada. Porque eu preciso saber o que tá acontecendo aqui no servidor, galera. Então, eu vou andar um pouquinho agora. Pra ver o que o povo tá fazendo, né? Vou trancar minha casa aqui. Partiu pegar a minha bicicleta. E bora ver o que que o povo tá fazendo no servidor, né? Aqui, aparentemente, não tem ninguém. Ali tem um cara andando... Oxe, o cara tá andando de moto. Ao contrário. Que isso? Olha lá. Meu Deus do céu. Que negócio bugado, galera. Olha lá. Ele anda de bike. Ou ele anda de moto. E eu começo a pedalar, ó. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Anda aí, anda aí, cara. Anda aí com essa motona aí. Acho que ele não vai andar, mas não. Vou sair da moto dele. Deixa eu sair, vai. Vamos ver o que o povo tá fazendo lá do outro lado. Ai, cai. Pera aí. Bom, aparentemente que não tem ninguém na praça. Eu sempre fico com medo porque esse balanço fica balançando sozinho. Me dá um medo, mas... Vamos ver logo, né? Vamos dar nossa voltinha aqui de bicicleta. Deixa eu jogar isso aqui fora. Joguei fora também. Ué, cadê o povo desse servidor, galera? A gente já tá quase cumprindo o desafio de 24 horas aqui e não tem ninguém na casa. Ó, o Enzo tá aqui na casa dele, ó. Tá trancada. Ixi, ó. Ele tampou. Caramba, cara. O cara tampou. Ah, não. Eu vou ter que invadir a casa dele, galera. Só porque ele tampou eu vou ter que invadir, ó. Na hora que ele abrir a casa dele eu vou entrar. Pera aí. Vai. Vai, cara. Olha, ele tem 18 anos. Enzo tem 18 anos. Eu vou pegar o colchonete e vou irritar esse cara só porque ele tampou a casa dele. Ah, não. E eu não fico... Não fico feliz com isso, não. Vai, vai, vai. Bora. Já entrei na casa dele aqui. Vamos irritar ele agora, né? Porque ele tampou a casa na nossa frente. Ah, lá. Tirou a casa. Ah, não, cara. Você é muito covarde, rapaz. Bom, como vocês viram aí, as pessoas se irritam muito rápido aqui no Brook M, ó. Eu vou fingir que eu vou ir pra lá. E se ele colocar... Ah, lá. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Ah, não. Ah, não, galera. Agora eu vou ter que irritar ele. Vou ter que irritar ele. Pera aí. Pera aí. Vou pegar meu famoso carrinho de compra e vou levar ele pro lugar que eu quiser. Bora, 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 bora. Ele vai pro lago, ó. Ó, fica vendo. 3, 2, 1 e pulou. Bom, como vocês viram, a gente consegue irritar o povo muito fácil aqui dentro do Brook R. VIP. E, cara, eu acho que já deu as 24 horas, né? A gente começou de dia e já tá de noite. Então, é esse, né? A gente conseguiu o desafio e eu vou trazer mais desafios assim no canal. Então, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Fui. Fui.